Geralmente, as melhores histórias de romance começam com a tão conhecida frase Era uma vez. Então, gostaria de iniciar assim. Era uma vez duas pessoas nascidas em locais diferentes. O rapaz, forte e inteligente, nascido em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais chamada Rio Paranaíba, se chamava Cirlei. Já a garota, dona de uma mente criativa e de uma voz encantadora, vinda de outra cidade denominada Araguari, também no interior de Minas Gerais, se chamava Maria Clarice. Talvez você esteja me perguntando onde eu quero chegar. Tenha calma e perseverança, pois ao final dessa história vai compreender que essas duas palavras são demasiadamente importantes. Como se conheceram, foi diferente. Em troca de cartas, por conta de um seminário que Cirlei fazia e que, por engano, Maria Clarice o chamava de Senhora Cirlei, por conta desse mesmo curso, o rapaz foi até a patrocínio, cidade onde morava a jovem dama. Chegou na hora certa de vê-la cantar em um coral na igreja presbiteriana. Não sendo bobo e nem nada, já questionou quem era aquela cuja voz e beleza tanto o encantaram. Após tanto tentar, conseguiu arrebatar o coração daquela bela jovem e se casaram no dia 18 de julho de 1981. Ao decorrer, vieram as crianças. Adriana, com aquele sorriso, logo encantou Clarice, que passou a lhe chamar de filha. Cirlei Júnior, vindo às pressas, deixou aquele lar com mais cor e então Diana, a palhaça da família que arrancava sorrisos de todos. Já estava se dando por satisfeito com a família quando, após 12 anos, veio Laura tentar trazer um pouco mais de alegria para aquele lar. Ah, não poderia deixar de mencionar aqueles que vieram depois, Saulo, Luciano e Hannah, filhos do peito. E então os netos, Milena, Clara, Alice, Antony, Victor, Natan e Mikael. Bom, eu poderia terminar o texto por aqui, como uma história linda de romance. Mas aqui, deixo a minha razão para dizer que as palavras calma e perseverança são tão importantes. Também acrescento outra, que é amor. Vieram lutas também, lupus, AVC, coronavírus. No entanto, ambos venceram todas através do amor, da calma e da perseverança que Deus lhe deu. Chegamos no dia de hoje, 17 de julho de 2021. 40 anos de histórias lindas. Da mesma forma que comecei com Era uma vez, gostaria de terminar com uma frase bastante conhecida em histórias de romance. E viveram felizes para sempre. Porque o pra sempre existe. E essa cumplicidade há de continuar até que nos encontremos com Cristo no paraíso. que nos encontremos com Cristo no paraíso.